E aí, leitores do blog Elisbeto, tudo bom? Estavam com saudade, né? Então, tem uma coisa chata para explicar para vocês, porque na semana passada invadiram o blog e detonaram as postagens de outubro para cá. Então, quase seis meses de trabalho jogados a devaneio. A gente está tentando resgatar as postagens. Mas, qualquer coisa, vocês se mantenham aí acessando o blog para ver no que vai dar, né? A gente está tentando junto com o servidor, mas parece que teve um ataque geral no servidor, que é o WordPress, que além do blog LGBT, vários outros blogs foram atacados. Então, vamos ver no que é que dá, né? Mas, então, a gente está voltando às atividades com algumas notícias bem importantes. Como todo mundo já deve estar sabendo, nesta terça-feira a França se tornou o 14º país do mundo a aprovar o casamento homossexual. Vocês acessando lá o blog, vocês podem ver a repercussão disso, conhecer quais os outros 13 países do mundo que também aprovam o casamento homossexual e ver o dilema que está rolando lá em Paris, principalmente, porque parece que grupos homofóbicos agora estão querendo atacar bairros e comunidades gays lá na capital francesa. Então, a polícia está em cima disso. Além disso, aqui no Brasil, enquanto a gente não aprova esse tão falado, tão esperado casamento homossexual, o Ministério da Saúde está estudando diminuir a faixa etária para as pessoas que querem fazer a cirurgia de troca de sexo. Então, os transexuais que querem fazer a cirurgia pelo SUS, pela Rede Pública de Saúde, eles podem, provavelmente, daqui a algum tempo, a partir dos 18 anos, já fazer a cirurgia, e não mais com 21. E também, aqui no Brasil, um caso bem chato de um jovem que foi renegado pela família, que era evangélica, e acabou se suicidando. A gente está trazendo também essa repercussão. O vídeo está bombando na internet, estou avisando logo que tem imagens fortes. Então, quem não quiser ver ou se chocar, não acessa, beleza? Mas, além disso, tem outras notícias. É só ir no blog, www.lgbtudo.com.br. Valeu aí!